Beleza, Mori, vamos nessa. Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Por que a gente não pega a nossa família, entra no portal e dá o fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. Acende o balão, uma um pra relaxar. Nós tem a noite toda pra você beber e transar. Fica meca e sua safada, fugir a tua parte e pega. Fica meca e sua safada, fugir a tua parte e pega. Bate a pincetinha pincada, joga o pé a calca, зай. Bate a pincetinha pincada, joga o pé a calca. blue damia jogue as jereq, gente da p szybida, vazando, 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 na piscetinha pincade. Caralho, que fogo é esse piranha? Passando a piroca dela, não tô nem aí Não olha a foto da cara não Me mudaria piranha, passando a piroca dela Caralho, que foda Foda falando de água da foto, a loucara dela Foda foda, eu falando de água da palma escopada Essa piroca da p***, vai, 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 vai Abrevando a missão, jogando na cama, solto um vagabundo Piranha, caralho, ela joga na cama, solto um vagabundo Piranha, safada, piqueta, safada Piranha, safada, piqueta, safada Piranha, safada, piqueta, safada Passando a piroca dessa Passando a piroca dessa Passando a piroca dessa Caralho, que pouco é esse? Beleza, Mori, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla Num desses teclados e manda uma batida? Porque a gente não pega a nossa família Entra no portal e dá o fora daqui Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Caramba, tá bom, beleza E é o TCL, o moleque é volatão Acende o dólar, uma um pra relaxar Nós tem a noite toda pra você beber e transar Fica meca, só safada, pro dia tua parte pega Fica meca, só safada, pro jeito da pro gente pega Bate a boletinha por cima do tal Cara, tá bom tipo é esse? Marroja na via, já fui mm, zerequi Já na molida voodou, você gosta dessa Marroja na gordona, ganha, mulher na borra Volando o zangue, tua voz adessa Bate a boletinha por cima do tal Cara, tá bom! Bate a boletinha por cima do tal Cara, tá bom! Bate a boletinha por cima do tal Cara, tá bom! Bate a boletinha por cima do tal C -"